E olha só se não sou eu mais uma vez invadindo aqui o seu quadro, o seu YouTube para falar para vocês de promoção, mas o recado é rápido. Pessoal, vocês lembram daquela promoção da Semana Tech da Samsung que estava dando um Galaxy Buds 2 na compra de alguns smartphones da Samsung via links na descrição e no primeiro comentário? Sim, ela foi prorrogada. Ela ia até ontem, a promoção começou dia 28 de agosto e tinha prazo para término no dia 17 de setembro, que foi ontem. Mas a Samsung resolveu renovar mais uma vez, igual aquela promoção que teve dos Buds Live, dessa vez os Buds 2, a Samsung prorrogou. O prazo agora se estendeu, era de 28 de agosto a 17 do 9, que era ontem, agora se estendeu até o dia 24 do 9. Se você comprar um Galaxy S21 FE, 128, 256, link na descrição para os melhores preços já separadinhos, você pode solicitar um Galaxy Buds 2 no site Samsung para você até o dia 1º de outubro. Foi bem explicado, não pegou? Volta para trás aí. Então, até o dia 24 agora você pode comprar e solicitar no site Samsung para você um Buds 2. Se por acaso o smartphone que você solicitar não vier carregador, você pode solicitar o carregador também. São duas solicitações diferentes e elas podem ser feitas no site Samsung para você até o dia 1º do 10. Falei que o Galaxy S21 FE 128 ou 256 faz parte da promoção. Todos os Galaxy S22, 22 Plus, 22 Ultra também fazem parte da promoção. Se vier sem carregador e os 22 Ultra, alguns modelos vinham ou vêm sem carregador. Se o seu vier sem carregador, você solicita também o carregador. Então, o Buds, fone de ouvido sem fio da Samsung, mais o carregador. Todos os Galaxy S23 estão na lista também da promoção. 23 Plus também, 23 Ultra também. O que mais que está? O Z Flip 4, o Z Flip 5, o Z Fold 4, o Z Fold 5, além dos Tab S7 FE, Tab S8 todos, Tab S9 todos e o Tab S6 Lite. Comprando qualquer um destes produtos no Mercado Livre, na Magalu, onde você quiser, de preferência pelos links da descrição, você vai poder solicitar um Galaxy Buds 2 nas promoções. Lembrando, pessoal, o preço do Galaxy S21 FE continua aquele. O de 256, padrão ali, quase R$2,300 no Mercado Livre, parcelado em 10x sem juros. Tem promoção na Magalu, então também eu vou deixar os links da Magalu aí também, tá? Lembrando, o Galaxy S22 Ultra, que também estava valendo muito a pena, deu uma subidinha, ele chegou a baixar para R$3,799, foi, né? Agora estava ontem R$4.099. Vou colocar as promoções do Mercado Livre também, porque pode ser que no parcelado faça mais sentido para você no Mercado Livre. Geek, posso solicitar o carregador antes de chegar... O carregador não, o Buds, antes de chegar o produto na minha casa? Se você conseguir visualizar a nota fiscal no site, ou se você for receber ela por e-mail, e você tiver o e-mail, você pode solicitar o Buds antes de chegar na sua casa. Porém, tenha em mente que, para solicitar o carregador, às vezes alguns smartphones que estavam vindo sem carregador, estão vindo com o carregador. Aí você vai tentar solicitar o carregador e não vai dar. Espera chegar na tua casa para ver se veio com o carregador. Se veio, não tem como solicitar carregador. Veio sem, pode solicitar um carregador, além de solicitar o Buds 2 também. Falei, mas não custa lembrar. São duas solicitações diferentes. Se você comprar, por exemplo, no último dia da promoção, que agora é o dia 24 de setembro, e sua nota foi emitida depois do dia 24, comprou no dia 24, está valendo. Mas, neste caso, se a sua nota for emitida dia 25, dia 26, fora do prazo, você vai precisar subir um comprovante da sua compra. Como o print lá, você pagou no Pix, o print da compra, onde mostra a data que você comprou até a data da promoção. Lembrando, pessoal, o resgate não é automático. Você tem que entrar no site samsungparavocê.com.br, localizar a promoção Semana Tech Samsung e solicitar o Buds. Para solicitar o carregador, você rola ou vai lá para o lado, vai lá em solicitar carregador e solicita. Duas solicitações separadas. Mais uma coisa, comprei mais de um smartphone na mesma nota, solicita tudo junto. Comprou separado, cada compra tem direito a um. Comprou smartphones, uma nota é uma, uma nota é outra, cada nota você vai solicitar diferente. Mas se na sua nota, por exemplo, tem três smartphones que você comprou na nota, você vai solicitar com a mesma nota um único pedido. Aí você coloca um e-mail de um, o e-mail de outro, a cor do aparelho correto e solicita em um só. Mais uma coisinha, demora para ser aprovado? Demora. Tem gente que tem muita sorte, às vezes é aprovado na primeira semana, às vezes na segunda, às vezes na terceira semana, a aprovação. E tem casos mais demorados, como é sempre o meu caso, que você pode receber o seu Buds ou o seu carregador uns 30, 40 dias na sua casa. Desliga a ansiedade, faz a solicitação. Se você comprou no prazo, subiu a nota, não deu nada no seu e-mail, nenhuma mensagem, vai chegar. Chega aqui em casa, chega por transportadora, nunca veio para o correio. Não sei se algumas pessoas aí recebem por correio. Bom, recadinho dado, até o próximo vídeo. Boa semana para vocês, boa segundona. E é isso aí. Bora lá, que eu tenho que gravar outro vídeo ainda hoje. Tchau, tchau.